Amém, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, nós vamos continuar com o tema Mantidos Motivados, parte 6 e vamos falar sobre a importância de permitirmos que o Senhor nos mantenha acesos num tempo de esfriamento, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará o Senhor mostrou isso então enquanto mil estão caindo ao nosso lado, dez mil nós somos mantidos motivados milagrosamente, por quê? porque compreendemos como cooperar com o processo porque Deus não quer que ninguém morra espiritualmente nem se apague Ele manda a gente cuidar para não extinguir o espírito, apagar o espírito e aí nós vemos, queridos, que é muito simples a moderação nem o fanatismo, nem a preguiça essas duas coisas podem realmente ser um entrave a preguiça é quantas pessoas que poderiam se entregar a Deus e vão avacalhando vão avacalhando não estou falando de fanatismo falando de alimentação regular por exemplo, você deixa de se alimentar o organismo vai entrando e baixa qualquer bactéria vem ali e pega então não é comer demais nem comer de menos mas moderadamente assim espiritualmente se fala, né? eu contei aquela história daquele homem que eu fui orar por ele me chamaram, a gente estava lá na igreja chamaram eu e alguns jovens, fomos lá orar e ele estava assim, pele e osso morrendo olhe por mim, pastor porque se eu levantar essa cama e for curado eu vou voltar a ser diácono-móbulo do Senhor mas já era tarde demais quantos cultos ele podia ter ido estava lá no bar quantas vezes que ele podia estar buscando sabe, você passa da linha do arrependimento você ignora Deus, despreza Deus ignora Deus, despreza Deus ignora Deus, despreza Deus chega uma hora que você quer voltar você pode se arrepender e ser perdoado e ser salvo mas não tem mais como voltar não tem mais porque já passou já era quando a gente peca é interessante, mas quando a gente peca a gente peca contra três lá no Salmo 51 Davi disse contra ti Senhor pequei é contra Deus Pai você peca também contra o Espírito Santo que você está ultrajando o Espírito Santo que foi te dado para a santidade e você não santifica a sua vida e você peca Jesus falou você pensa que eu te julgo quem vai te julgar nesse último dia é a palavra que eu te dei então você peca contra a palavra que você ouviu o filho você peca contra o Espírito Santo e você peca contra o Pai que te ama quer dizer, é uma coisa muito séria então não é a minha intenção forçar a barra gerar culpa esforço cobrante de comportamento através disso tudo mas mostrar a seriedade da importância de permanecer vivo é permanecer unido ao Senhor se alimentando espiritualmente eu tive um sonho essa noite até contei para a missionária Michelle que o diabo tem usado duas táticas para encurtar a vida das pessoas e nesse sonho ele estava furioso comigo que eu não entrava na tática dele e claramente ele mostrou assim a tática é o sedentarismo e a gula para entupir as veias e matar as pessoas sedentarismo e gula e é verdade irmãos os seres humanos hoje não estão vigiando nesse ponto é às vezes está estressado e come demais não faz movimento e aquilo vai encurtando então eu me lembro quem que foi o pregador eu acho que foi se eu não me engano é aquele pregador da cura divina que mais John de Lake se eu não me engano um dos pregadores mais a área de cura divina mas ele não pode fazer as vezes do outro você pode ser o maior pregador mas a pessoa tem que cooperar e ele foi avisado por Deus para avisar um outro pregador que ele iria morrer porque ele não estava dormindo corretamente se alimentando corretamente que não era a vontade de Deus nem era Deus recolhendo era a falta de cuidado com o corpo porque o corpo nós temos que tomar cuidado se nós comemos de menos ou comemos de mais nós estamos tentando a Deus estamos pecando isso é um pecado quem é que influencia uma pessoa fazer algo contrário a palavra de Deus é o demônio isso é uma influência diabólica isso é uma cadeia diabólica e aí ele avisou o pregador olha se você não cuidar do seu corpo você vai partir logo e não é a vontade de Deus eu estou te avisando que você é um pregador e tal você não está cuidando bem do seu corpo e aí o pregador nem deu bola para ele dois anos e meio depois morreu então nós temos que tomar cuidado que a nível físico funciona também a nível espiritual precisamos compreender irmãos temos trabalhar temos temos casa temos temos um monte de coisa mas a alimentação espiritual ela não é um luxo um paliativo uma coisa esporádica se eu não alimentar o meu espírito eu vou retroceder eu vou morrer espiritualmente eu vou ficar cego espiritual e você sabe irmãos parece que é uma esteira né quanto mais você não dá um passo para frente você é levado para trás e depois retomar é difícil irmãos à medida que você vai largando a leitura bíblica a oração a comunhão com os irmãos cada vez fica mais difícil então é preciso nós não sermos fanáticos vamos dar um exemplo a missionária Vera está fazendo um curso e nesse tempo ela tem que coordenar o período que ela pode vir no culto o período que ela está terminando esse curso então ela se desdobra ali só que está se alimentando espiritualmente vigiando no espírito né então você está ali no trabalho novamente ligado no Senhor qualquer momento o Senhor voltará vigiando no espírito alimentando o seu espírito então é isso que eu queria falar para você manter motivado você que faz o caminho para o Senhor Mateus 4.4 diz preparar é o caminho do Senhor então quem vai te fortalecer? Deus mas quem é que vai permitir isso? você ele não infringe o livre arbítrio Deus pega a colher e põe até na sua boca mas se você não abrir a boca ele não enfia na marra então é preciso dessa cooperação muitas pessoas não entendem irmãos que na salvação há uma cooperação do ser humano há uma participação do ser humano aqui 1 Samuel 28 versículo 5 nós vamos ler do versículo 5 em diante 1 Samuel 28.5 e vendo Saúl o arraial dos filisteus temeu estremeceu muito seu coração você está vendo o que acontece com a pessoa anêmica espiritualmente? ele foi ungido para vencer batalhas mas aqui Saúl está com medo amedrontado né? angustiado sintomas de depressão nós podemos ver aqui temeu estremeceu muito o seu coração ele estava realmente mal espiritualmente porque se você ler aqui você vai ver quantas vezes Saúl desobedeceu a Deus e não se arrependeu sabe? Sansão faz uma coisa não acontece nada Sansão faz duas coisas não acontece nada Sansão faz três coisas não acontece nada Sansão faz quatro coisas vaza um olho dele assim o diabo ele vai dando corda uma hora ele pega cuidado vamos temer ao Senhor e Saúl era um homem que brincava com Deus e não temia a Deus agora ele está sofrendo as consequências da frieza espiritual olha só perguntou Saúl ao Senhor porém o Senhor não lhes respondeu ó está vendo? irmãos não seja guru de ninguém tem muita gente que gostaria de fazer você Deus deles nós devemos ser misericórdia olha a moderação Deus quer que nós como membros que somos uns dos outros no corpo né? possamos nos ajudar uns aos outros consolar uns aos outros levantar o que está caído moderação mas você não pode consolar quem o Espírito Santo não está consolando porque o Espírito Santo foi dado para te consolar aqui dentro o irmão para testificar te ajudar agora se a pessoa não está ouvindo a Deus e Deus está conseguindo consolar ela aí ela quer que você seja um falso profeta e a console quando ela precisa de exortação arrependimento não é verdade irmão? aí a pessoa vem com vitimação em vez de arrependimento vem com vitimação ai Deus não fala comigo olha a coisa mais séria do que você pensa em Romanos 8,14 aqueles que Deus não fala com eles não são filhos porque se Deus nos deu o Espírito Santo para nos consolar e Ele não está conseguindo nos consolar alguma coisa muito séria se Ele disse que nos daria uma paz uma alegria não disse? há momentos em que a nossa carne como o eclipse não é verdade irmão? um momento de alta e baixa que são momentos de fraqueza irmão que Deus um irmão dá uma palavra de consolo uma unção com óleo uma unção com óleo isso é correto porque ninguém é super herói ativado de quatro horas nós temos momentos de fraqueza mas estou falando aqui de pessoas que voluntariamente deixaram o Senhor e agora esperam que gurus ou pessoas sejam seus deuses agora estão procurando recurso aqui de fora para ser mantido mas Jesus era a raiz de uma terra seca porque Ele amou perdoou e quando Ele mais precisou água deram vinagre então não espere nada não irmãos se você esperar dos homens você está pecando Deus pode operar através dos homens se você espera em Deus ó você espera em Deus o dinheiro pode vir dos homens você espera em Deus Deus pode curar através da oração da igreja é ou não é irmãos? canais mas Deus é fonte agora se você disser ai seu irmãozinho ali não abriu a porta do emprego para mim você está colocando confiança em homem? isso é maldito irmão isso é maldito então Saúl fez isso ele deixou o Senhor o Senhor o deixou o Senhor se calou ai ele começou a se fazer de vítima e dizer estou quiste então vai tomar teu banho e se arrependa porque é perigoso irmão você ficar alisando pessoas que estão brincando com Deus você vira um falso profeta e fica dando promessas para desconcertado o pão é para os filhos não é para os cães não é para os cães e os cãezinhos vêm porque Deus não fala comigo se Deus não fala com você vamos vamos espera aí ah mas não mas Jesus espera aí meu irmão não faça as vezes de Deus não que você vai virar falso profeta cuidado você é um terreno perigoso quando você justifica o ímpio você é abominação o Senhor e quando você é condena o justo você é abominação o Senhor você está vendo que coisa séria irmão você não se contaminar não participar dos pecados alheios a pessoa chega até você ai irmã sabe como é que é meu irmão é o saúdo da vida é uma pessoa que está brincando com Deus com o pecado escondido está com a vida torta e vem aí dando uma de vitiminha sabe irmãos o Espírito Santo é consolador se uma pessoa não está sendo consolada por Deus momento de aflição normal irmão Deus vai enviar os irmãos porque está orando a Deus e você envia os irmãos para ajudar mas cuidado para não ficar alisando pessoas assim porque você vai pagar caro o que aconteceu em em 2 Cronis 19 2 Deus diz olha cabe me irritou pecou contra mim e você Jesus vai falar foi lá passar a mão na cabeça do pecado por causa disso Jesus vai você vai passar luta espiritual ai a pessoa abraça irmão a luta espiritual do outro por que? por falta de entendimento porque quer ser mais bom que Deus Deus é bom mas não é bom na chão ninguém brinca com Deus a pessoa está brincando com Deus e chega até você querido ai pastor eu estou com uma depressão Deus não fala comigo é meu irmãozinho querido ele vai precisar de arrependimento conversão tomar vergonha na cara e você vai alisa ele você está sendo um falso profeta você vai passar batalha quantas vezes irmão Saúl se apresenta como um ótimo cristão maravilhoso cristão fazendo tudo certo e tu está dando errado e Deus não fala com ele e você não tiver discernimento você vai ó Deus dá vitória para o teu servo meu pai consola que irmão não faça isso porque quem nos consola é o Espírito Santo ninguém é guru de ninguém e tem um monte de gente que queria fazer você de Deus seja meu Deus ai Rosa eu não durmo estou angustiado Deus não fala comigo Rosa ai a Rosa vai ser mais boa que Deus que não fala com ele e diz ah minha querida mas eu vou orar por você você vai dormir bem tá acabou de ser falsa profeta vai passar luta vai passar tribulação por que? porque está fazendo o contrário Deus está procurando levar o arrependimento e você vai alisar você vai alisar o rebelde e dar promessa ao desconcertado ai está a moderação não podemos ser cruel com o pecador Deus diz que é abominação ao Senhor o que justifica o ímpio e diz para o desconcertado Deus vai te dar vitória é abominação ao Senhor não é a boca de Deus imagina a boca de Deus dizendo arrependa-se você está indo para o inferno a boca de Deus e ai você que deve ser a boca de Deus Deus vai te dar vitória está tudo bem Jesus te ama isso vai ser o contrário do que Deus está falando olha o sincronismo aonde que o diabo pegou Pedro no amor de Pedro o amor de Pedro não Jesus de maneira alguma tu irás para a cruz o amor do homem ele é usado muitas vezes para alisar o pecador que vem com aquela cara de vítima de coitadinho e de coitadinho não tem nada porque não existe crente coitadinho Jesus na cruz não fez mais que vencedores eles têm muito bom ânimo não diz? não é verdade irmão? então se alguém está passando luta e se faz de coitadinho e Deus não está falando com ele e está desconsolado cuidado irmão não vai ficar alisando não que você vai passar luta olha aí aí diz o versículo 6 de 1 Samuel 28 né Saúl perguntou ao Senhor porém o Senhor não lhe respondeu mas isso aqui é efeito do que Selma? tinha muita coisa tinha muita desobediência de muita pendência não é assim caiu pronto Deus não fala com você irmão isso é todo um feedback todo um background sábia vamos ver aqui a história de Saúl seu irmão chega até você pastor Deus não fala comigo ei vamos 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 sabe lembra de onde caíste e vem com aquela cara lavada ore por mim passou para Deus me dar vitória eu estou sofrendo pastor e perguntou Saúl porém o Senhor não lhes respondeu nem por sonho nem por urim nem pelos profetas então disse Saúl aos seus criados buscai uma mulher que tem espírito e feiticeira está valendo tudo agora agora eu vou nos busos tarô que fogo eu quero alguém vai ser meu Deus alguém vai ser meu guru alguém vai me dar resposta alguém vai me dar uma solução nem que seja o capeta nem que seja o bafomet não importa quero a solução do meu problema se Deus não está me valendo então eu quero o capeta é o que ele está falando aqui irmãos enquanto não se arrepende não se converte de coração é rebelde enquanto não se arrepende não se converte de coração dentro ou fora da igreja é rebelde enquanto é rebelde a palavra é arrependei-vos e convertei-vos a palavra rebelde não é não Deus tem vitória para você tá não é não é por isso que Jesus falava segundo a tua fé vai segundo a tua fé Jesus não ia fazer uma de paternidade né eu assumo eu resolvo tudo para você e você não segura a tua fé vamos ver como é que está a tua comunhão com Deus eu vou orar seja feito conforme a tua fé ou seja é não vou substituir a tua comunhão com Deus não isso é muito sério irmãos tem muita gente que gostaria que você fosse guru a Deus deles porque aí você não discernindo tudo que está pendente com Deus lá você né Deus desligou lá você liga aqui Saúl falou Deus não fala comigo então eu vou na feiticeira vamos ver vai falar ou não vai eu vou chamar Samuel lá dos mortos lá ele vai falar comigo vai falar porque eu quero a solução do meu problema então não dá para analisar de forma superficial isso é sério irmãos uma alma eterna está em perigo e você não pode analisá-la por bem da alma dela ela precisa de arrependimento ela precisa reconhecer o seu pecado porque mais importante que a solução do seu problema é a alma eterna dela isso é certo então não é desprezar o irmão mas é amá-lo a ponto de exortá-lo porque hoje exortação é sempre de falta de amor está me julgando porque você não me ama porque você está falando meus pecados quem julga é Deus mas Deus julga através da igreja espera aí exatamente por isso que ele criou a igreja para dizer o que é certo o que é errado então vemos que a pessoa despreza Deus e se faz de vítima e de herói a bíblia diz em 1 Samuel 2.30 aqueles que me desprezam serão desprezados aí Humberto eu faço um monte de coisa que desagrada o Senhor e aí os irmãos se afastam de mim porque Deus vai fazer isso os ungidos se afastarão dos fingidos sem perceber como mais isso é uma coisa que Deus faz você nem sabe por que você ama a pessoa mas não consegue ter comunhão com ela nem afinidade embora você ama a alma dela a bíblia diz os que me desprezam serão desprezados é como um comando do corpo sabe quando o cérebro fala assim corpo recuar aí o corpo recua está entendendo como é assim é o Espírito Santo Deus Jesus que me desprezam serão desprezados aí eu pego e faço de vítima Humberto sabia que Davi foi desprezado e perseguido olha fazendo de herói Davi foi perseguido irmão foi desprezado mas Davi foi perseguido e José foi perseguido e Daniel foi perseguido por fazer a vontade de Deus é diferente irmão foi perseguido pelos ímpios agora quando os homens e mulheres cheias do Espírito Santo começam a afastar de você observe observe quando os espirituais não conseguiram ter comunhão com você observe aí eu me faço de saúde herói irmãos estou sendo desprezado não Deus está afastando de você todo o sucesso está afastando de você toda oportunidade de vitória porque você está desobedecendo a Deus aí o sucesso começa a afastar os bons negócios começam a afastar tudo o que você fizer não prosperará perseguição espiritual o capeta furioso aí a pessoa se faz de vítima e de herói brinca o pecado dá tudo errado e ainda fica a cara lavada dizendo estou sendo desprezado como diz estou sendo perseguido ao invés de se arrepender dizer eu pequei eu errei eu fiz isso fiz aquilo fiz aquilo não ainda vem dizer a bíblia diz em Mateus 5.13 que se o sal perder o sabor para nada mais presta e não ser pisado pelos homens aí irmão vai ser humilhado tudo o que fizer vai dar errado vai fazer uma coisa não dá certo vai fazer outra coisa não dá certo vai fazer outra coisa não dá certo ai meus irmãos da igreja me desprezaram não, 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 não é Deus que tirou a mão até você se arrepender até você se arrepender poxa meus irmãos não estão vendo eu estou precisando de uma cesta básica olha os irmãos não estão vendo aí que o pneu do meu carro furou ninguém faz nada ninguém faz nada ninguém faz nada meu irmão eu sou cego Deus abre os olhos e Deus endurece o coração de farol às vezes irmão o favor de Deus é tão tremendo que Deus dá graça e favor diante daquele que agrada ele diz que até os seus inimigos fazem paz com ele Deus toca no coração daqueles que são dele não é irmão que Deus toca no coração e aquele que é carnal é o contrário né ele vai dar a cesta básica para o rebelde que tinha que se arrepender a pontaria dele é super erradona mas é erradona irmão ele pega Deus fechou ali por um homem se arrepender ó Deus mandou dar senhão ó se Deus mandou dar senhão está tudo bem entre ele é Deus está ali no tratamento irmão Jonas está afundando o barco ó Deus mandou dar uma boia aí para você Jonas mandou nada falso profeta não tem boia para o filho para o filho pródigo não tem nada em diante dos porcos puxa meu pai ele me manda ó o teu pai mandou uma marmita aqui para você não tem nada até você se arrepender e voltar para casa do seu pai você vai ficar aí ó nem comida dos porcos você vai ter isso é amor de Deus irmão porque se ele prosperar no erro ele vai incentivar o erro se o erro der certo se o erro for abençoado eu vou ficar no erro mas eu tenho que quebrar a cara no erro para dizer não é esse o caminho é esse você está entendendo que isso é amor isso é amor irmão isso é amor mas a pessoa não entende aí ela se faz de herói estou sendo desprezado ninguém me ama ninguém me ajuda ninguém se importa não é Deus que fechou a torneira porque quando Deus abre a torneira o que aconteceu com Jó? em um dia Deus moveu corações e fez dele o homem mais rico se Deus abre as portas lá até um rei ímpio reconstruir a cidade já não é Deus da graça em favor mas quando Deus fecha também irmão uma porta ninguém abre é lindo o trabalhar de Deus é o seu corpo irmão ó corpo recuar corpo avançar e aquele que foi espiritual não cai nessa lábia eu estou aqui no semá para comprar um remédio para minha tia que está passando mal aqui ó a receita toda amassada tudo cheio de de marca de barro assim ó minha tia essa recente aqui essa receita de quatro anos atrás ó bobão se tivesse no Espírito Santo você não daria e também é o contrário quando Deus manda dar e a pessoa não quer dar se ela está no Espírito Deus fala para dar ela dá aí está aquele que é espiritual disser todas as coisas amém amados aí vem Saúl com aquela cara lavada desprezado pelo Senhor para o bem dele e querendo como rebelde uma palavra que tire a angústia do seu coração pastor eu estou tão angustiado Deus não fala comigo agora eu vou ser o substituto de Deus o guru o outro Deus que se Deus não te está se consolando eu vou te consolar peraí peraí agora pode ser precariedade da pessoa que está começando a vida cristã que está passando aí Deus discerne que não é maldade pecado é falta de discernimento aí Deus vai mandar você para encorajar ou pôr as mãos visitar eu não é irmão tem isso aí também provérbio 1715 Deus abomina aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo o irmão está passando uma prova mas ele está em paz não é porque ele está passando prova que ele não tem fé de repente aparece um câncer no irmão a mão de Deus olha lá é viu eu sabia que essa pessoa uma pessoa está em paz está louvando a Deus fazendo a obra ei ela está sendo atacada a paz é uma pessoa está na fé está fazendo entende aí falaram de Jó Jó você está assim porque você está em pecado Deus disse olha vocês que falaram isso aí vocês estão em pecado porque estão julgando justificando condenando o ímpio condenando o justo é perigoso irmão é perigoso você ter é precipitação no julgamento porque depende você está falando do ungido de Deus e julgando aquele que Deus absolveu isso é perigoso quantas pessoas com isso suspeito irmão é só acontecer uma coisa ruim para alguém sabe viu e às vezes a pessoa não está em pecado é um ataque das trevas precisava da tua oração da tua intercessão do teu apoio mas aí entendeu isso é perigoso Deus abomina quem condena o justo Paulo e Silas apanharam na prisão viu posso profeta diz que Deus falou com ele esse Paulo não me engana eu sabia é a mão de Deus irmão é a mão de Deus não era a mão de Deus era um ataque das trevas deviam ir em socorro lá deviam ir lá levar em plástico e ajudar Paulo lá porque Paulo é um homem honesto e sincero estava sendo atacado olha o Espírito Santo irmão olha olha o que nós precisamos do Espírito Santo irmão não podemos ser cego guiando cego Deus diz que abomina quem justifica o ímpio e quem condena o justo aí a pessoa na igreja ela persegue os espirituais e os carnais ela dá microfone e diz que benção que pessoa de Deus e fica incentivando o errado e perseguindo que nem Jezabel o certo uma antena tão quebrada irmão é uma antena tão quebrada que está um pleito entre eu e a Rosa eu e a Rosa a Rosa está certa eu estou errado a pessoa tem uma antena tão quebrada que ela vai se abraçar a mim e dizer é verdade Carlinho estou sendo perseguido mas a Rosa é uma bruxa é uma feiticeira porque a Rosa não sei o que lá entende como é irmão a antena quebrada faz com que a pessoa se coloque ao lado do errado sempre irmão nós já passamos tantas demandas aqui na igreja e se entende que tem gente que está tão cego espiritualmente isso é bom para a gente ver a vida espiritual sempre vai ao lado daquele que está contra a palavra e vai lá passa a mão e diz não você pensa não você está certo não o pastor Carlinho está errado mesmo não a bíblia está errada mesmo não a igreja se aceita mesmo não você vai contra a palavra o púlpito e vai a favor dos rebeldes e o que é isso irmão vai passar luta vai passar luta porque saindo contra o espírito agora nem sempre o pastor Carlinho está certo se ele estiver errado tem que ir contra ele não pode ele está sempre certo não se ele estiver errado ele tem que ser censurado não é porque ele é pastor que ele está isento de errar e isento de correção o pastor que está isento de errar e isento de correção irmão é o papa que é infabilidade papal agora o pastor ele erra ele é passivo de correção certo e ele erra também não é sempre ele está certo sempre sempre o Carlinhos sempre o Carlinhos às vezes ele erra é cuidado hein para você não ter acepção de pessoas não coopere com aqueles que não querem se entregar de coração mas querem as promessas sendo desconcertados ao invés de se arrepender vem como vitiminha ai irmão estou tão triste Deus não fala comigo ai minha vida tudo está dando errado pastor acho que o capeta está furioso e você vai lá Deus abençoa meu pai vai passar luta vai passar luta eu me lembro irmãos que no início da conversão eu toda vez que tinha culto e libertação eu tinha pesadelo com o capeta mas era uma luta um arranca rabo o capeta e dizia mas o capeta está furioso capeta está furioso depois eu fui entender que aquele capeta tinha legalidade porque as pessoas não tinham se arrependido não tinham se arrependido estavam brincando com o senhor estavam misturados com o mundanismo e eu era sai, sai e te arrependo diabo te arranca peraí eu nem chamava as pessoas de arrependimento eu nem via que quem estava brincando brincando com Deus eu só ia ali arrebentando e expulsando depois o diabo dizia ah é então agora você se contaminou porque você está a favor do ímpio e não está a favor de Deus e está aí tirando de pessoas que eu tenho legalidade para entrar agora você também precisa apanhar junto vai apanhar junto com ele agora e aí eu apanhar do capeta por falta de tentimento porque você não pode expulsar o mal de uma pessoa se ela quer aquele mal e não se arrependeu e deu brecha deu legalidade o diabo tem legalidade na vida dela ela não se arrependeu não tem nada com Deus o mundo jaz o maligno ele está com o que é dele se o salário do pecado é a morte ele é o cobrador é a sua morte tem que cobrar o que você deve e o bobão lá pensando que estava fazendo a obra de Deus expulsando todo o cão das pessoas que dava o lugar para o cão irmão se a pessoa está arrependida se ela se entrega ao Senhor aí sim você pode mas se a pessoa não quer nada com Deus está brincando com o pecado nem expulse aquele que ele é o jurado for orar para uma irmã e você não vou orar não eu estou vendo um demônio em você mas eu não vou expulsar porque se eu expulsar vai vir sete vai ficar pior então fica só com isso aí até você se arrepender é deve se arrepender fica só com esse demônio Jeremias 15 isso é falta de amor? não isso é amor sabe por que isso é amor? porque a sua alma é eterna e o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma irmão quem é sábio ele sabe que mais importante que o alimento para o corpo é aquela pessoa que está com as vestes limpas a ser transbordando porque Jesus pode voltar hoje e ter um arrebatamento então quem é sério entende a prioridade constante daquela pessoa que está à tua frente o que é irmãos? a alma dela Jesus sempre priorizava a alma um homem chegou cheio de blá 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 porque Jesus serve o coração Jesus irei contigo para onde tu fores um discípulo como esse quem não quer mas vem mesmo se junta a nós olha você tem até ministério aqui as rapazes tem covis as pessoas tem tudo mas se você me seguir irmão você não vai ter nada por enquanto é? ah tá então não vou não Jesus ele ia lá na veia irmão nós precisamos de discernimento irmão precisamos de discernimento porque a gente passa muita luta porque a Bíblia não se contamine impondo precipitadamente a mão ó a pessoa postou lá um negócio lá contrário a Bíblia contrário a Deus você vai lá e curte você acabou de ter uma ligação porque você concorda você é o que? cúmplice se pegarem você com um carro cheio de tráfico você é ou não é cúmplice? então quando você incentiva não foi o que nós lemos aqui em 2 Cronica 19 2 que quando Josafá apoiou a Cabe ele passou a luta cuidado no que você apoia o que incentiva não Deus é no negócio foi o que o profeta Natan falou Davi você quer construir um trono de ouro para Deus? Deus é no negócio foi dormir Deus falou assim eu mandei ele construir algum trono algum palácio vai lá agora com a cara lavada e diz que você foi um falso profeta que eu não quero que ele construa nada eu não mandei eu não aceito nada que eu não mandei isso é muito sério queridos ó há um passo entre mim e a morte 1 Samuel capítulo 20 versículo 3 eu sempre digo para o Senhor o Senhor me livra de ser duas coisas mentiroso e ladrão mentiroso é falar o que Deus não falou é acrescentar é profetizar o que Deus não disse é profetizar o que Deus não profetizou e ladrão Deus quer curar eu não imponho as mãos Deus quer profetizar eu não não falar o que Deus mandou falar é ladrão está furtando do corpo de Cristo o que Deus quer dar naquele culto Deus quer dar algo se eu não entrego eu estou sendo ladrão mas se eu entrego o que Deus não falou eu sou mentiroso aqui está a moderação mentiroso ladrão mentiroso ladrão mentiroso ladrão verdadeiro aí está e nós muitas vezes vamos pelo coração e pela aparência ai irmão olha por mim quatro noites sem dormir viva angustiado Deus não fala comigo ah vem cá sai satanás nem é satanás a pessoa está teimando com Deus e lá vai você de dó você acaba tomando uma batalha espiritual sobre você então isso é muito sério para ser mantido motivado é preciso ser sincero e puro amém irmãos se o espírito consolador não consola a pessoa quem sou mais para consolar ela se Deus não está consolando ela e foi dado para consolar ela o problema está no espírito santo será consola todo mundo irmão quantos lutam eu vou dizer para Samuel não é irmão mas com paz é não é Deus não mostrou que nós estávamos errados ela não se arrependeu como é que Deus consola todo mundo menos aquela pessoa Deus não fala comigo Deus não me ouve tudo está dando errado eu oro o oro passou cada vez isso é pior peraí meu irmão Deus não desampara aqueles que buscam nunca vi o justo desamparado peraí a Bíblia está me mostrando que alguma coisa está errada com você não com a Bíblia aí vem o insuspeita a irmãzinha é uma pensa a irmãzinha faz tudo certo a irmãzinha é tão querida e nada era certo para ela por que Deus está falhando por que a Bíblia está falhando por que a igreja está falhando vai embarca lá no céu será tudo revelado irmãos 1 Coríntios 4,5 nada julgue agora porque naquele dia vai ser revelado todas as intenções do curso do coração aí você vai ver aquela irmãzinha era uma chifrudinha Mateus 9,10 eu falei Jeremias 15,10 já li? não não né Jeremias 15 Jeremias 15,19 tá então queridos vamos ficar esperto nem tudo que reluz é ouro e nem todo mundo é bênção nem tudo que diz Senhor, Senhor entrar no reino de céus não vá colocar toda a sua vida apostar todas as suas fichas e colocar a mão no fogo por alguém que você não tem certeza cuidado não vai contaminar a tonção não vai colocar o selo de Deus naquilo que não é de Deus Jeremias 15,19 portanto diz assim o Senhor se tu voltares então te trarei então estarei diante de minha face se apartares o pressão do vil estarei com a minha boca aqui se você for ler o capítulo Jeremias estava se vitimando ai de mim que eu estou sofrendo que luta que prova para com isso se você se arrepender se você se voltar para mim você será minha boca em vez de usar a fé fica se vitimizando Jeremias você quer ser meu profeta? para com isso ai eu te chamo para ser mais que vencedor não para ser vítima vítima crente vítima vai tudo para o inferno irmão se o crente vier com você como vítima cuidado tem sete não existe crente vítima Jesus não morreu para fazer crente vítima não existe isso no mínimo arrependido no mínimo glorificando a Deus agora vem Saúl ah Deus não fala comigo chama lá Samuel do inferno lá para falar comigo é outro Samuel que apareceu Ezequiel 44,19 é o seguinte sacerdote quando você orar jejuar você sair do templo você troca tuas vestes não vai com as tuas vestes diante do povo se o povo vai ser santificado Ezequiel 44,19 só isso aqui é que não temos tempo não tem como falar isso aqui eu passo na outra semana só isso aqui mandar umas duas horas de estudo isso aqui então o servo você ora jejua busca a Deus com sinceridade fica cheio de Espírito Santo agora esse azeite é para ser aplicado na unção em direção do Espírito Santo certo? essa riqueza espiritual na unção em direção do Espírito Santo o povo lá fora Humberto só quer as bênçãos a vitória a cura não quer nada com Deus você só vai passar para as pessoas mas a prioridade é que as pessoas se entreguem a Deus a bênção é para os filhos não é para os cachorrinhos então ele diz assim você quando se santificar não fica dando promessas para desconcertado impondo as mãos e fazendo não espere eles se voltarem a mim espere eles se converterem eles se limparem sabe isso é prioridade não é que eles recebam tudo de Deus e continuem não mudarem isso no pecado não o profeta irmão paga o chão do pecado já o envelope aqui a vitória é tu isso aqui é o contrário do que Deus está falando o sacerdote não se santifica para que o povo receba a benção ele traz ele santo bíblico o sacerdote não se santifica para que o povo seja curado para que o povo seja abençoado para que o povo não o sacerdote se santifica para trazer o povo arrependimento para trazer a Deus e quando eles se voltam a Deus agora eles recebem o que é de Deus agora ele fica dando o que é de Deus para a pessoa desconcertada ela vai continuar desconcertada porque Deus está me abençoando ela vai continuar o pecado porque Deus está me abençoando e você está sendo um falso profeta você se santifica para ajudá-los a continuar na rebeldia Deus diz não faça isso cuidado está cheio do azeite todo mundo que se orar vai ser curado então cuidado Deus quer curar todos quer mas tem pessoas que precisam se arrepender antes de ser curado porque ser curado não é o principal o principal é a alma dela então isso é uma coisa que somente o Espírito para nos dar esse discernimento eu tenho muito mais a dizer irmãos mas nós temos pouco tempo Mateus capítulo 9 versículo 10 então vamos para a moderação irmãos não é ficar desprezando ninguém tá bom ó não é ficar procurando chifre em cabeça pessoas achando que essa pessoa não merece todos ninguém merece irmão mas quem tem bate-sangue merece tá bom então não estou dizendo que você é melhor que ninguém que você é um santarrão e que todo mundo é pecador não estou falando isso a moderação é ame a todos mas só dispense da dispensa de Deus não é um são de lição do Espírito não são de lição do Espírito não fica dando bênção dos filhos o pão dos filhos para os cachorrinhos porque os cachorrinhos tem que se arrepender tem que virar ovelha isso é mais urgente do que o pão tá Mateus 9 versículo 10 e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa chegaram muitos publicanos pecadores sentados juntamente com Jesus seus discípulos Jesus não inspirava terror não era aquele santarrão eu sou mais santo que você você não merece a bênção porque eu sou consagrado não é nada olha como Jesus atraiu os pecadores olha como Jesus é altamente atraente humilde acessível tá você não precisa ser um um santão extraterrestre de uma linhagem superior não vamos investir naqueles que estão arrependidos mas vamos tomar cuidado com aqueles que não mostram arrependimento há pessoas irmãos que estão sempre passando luta mas nunca mostram arrependimento cuidar com essas pessoas elas estão sempre certas Deus está sempre falando com elas nada acontece na vida delas e deve ser com a Pedro que está furioso alguma coisa errada né o senhor não nos ungiu para sermos mais que vencedores amados irmãos pelo menos paz no coração durante a luta se pelo menos o irmão está passando a luta lá que está mas está com paz está fazendo o bem está alegrinho ó pode ajudar ele que ele está com Deus está com ele mas o irmãozinho está passando luta está lá aquela cara de budogue caiu do caminhão irmão abre o olho abre o olho crente desconsolado cuidado cuidado com o crente desconsolado irmão o que está passando a prova está lá vitimizando e se fazendo de coitadinho e se fazendo de de vitiminha cuidado que tipo de gente irmão cuidado isso aí você vai passar luta agora está passando luta está louvando a Deus está adorando a Deus está passando o bem está feliz está em paz então Deus está com ele não importa se o mundo está desabando se ele está doente tem fé sim se ele está doente Deus não desamparou ele não ele está doente ele está soltando sangue pela boca mas está confiando no Senhor está perseverando que nem que eu falei do irmão Junior lá dos Estados Unidos que teve derrame Alan Junior e pregando mesmo ali segurando estava ali mas perseverando e orando pelos enfermos isso é bonito irmão isso mostra que ele é um homem de Deus que Deus está com ele agora se ele fica lá na cadeira de um ar dizendo é Deus me deixou porque Deus não me ama porque depois de tudo que eu fiz para ele olha que Deus não me escuta mais porque eu estou angustiado um drumar de noite que tu está dando errado epa 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 cuidado hein irmão cuidado com essa gente que faz parecer que o consolador não consola e que Deus o abandonou isso é antibíblico nunca te deixarei jamais desampararei entende? não é a luta não quando a alma desmotiva alguma coisa está muito errada né é o sal que vai ser pisado e quem é que aguenta o tipo de gente assim irmão? quem é que aguenta um dia, dois, três, quatro mas chega uma hora que esse tipo de crente começa a ser evitado não é ou não irmão? esse crente que nunca tem vitória nunca tem alegria nunca tem coisa boa para contar sempre só desgraça derrota e angústia pera aí irmão sai fora vai procurar o caminho de onde você caiu aqui então a moderação irmãos a moderação não vamos julgar o justo precipitadamente que de repente ele está passando uma prova e Deus quer de você misericórdia tá? então a Bíblia diz em Provérbios 14 e 21 aquele que despreza o seu companheiro peca então não é desprezar ele não mas vigiar o pecado dele tá? não é você parar de interceder nessa pessoa não tem mais jeito nessa pessoa nem falo com ela não é isso que eu estou falando não é isso que eu estou falando eu estou falando não despreze ela mas fique esperto que alguma coisa está errada ali alguma coisa está tratando ali não se meta no tratamento de Deus nós não podemos nos meter nós só podemos fazer aquilo que Deus mandar em Judas 23 para nós finalizarmos Judas 23 em 2 Samuel 2 24 aí nós vamos orar tá bom? então que Deus me ajude a você queridos a nos manter motivados e motivando as pessoas mas no Espírito não vamos querer motivar Saúl que Saúl que Saúl precisa mesmo é levar uma lapada para se arrepender e não queira tudo a ferro e fogo provérbios 25 15 diz que é pela paciência que se persuade os príncipes tem pessoa que não vai se converter hoje nem amanhã nem daqui 10 anos mas daqui 30 anos vai se converter então vamos orar vamos ter paciência porque Deus teve paciência conosco olha quanto tempo demorou para nós se converter então não queira forçar as pessoas a se converter na marra que não é assim que funciona em Judas 23 fala aqui olha que tremendo tenta ajudar essas pessoas que estão caídas mas cuidado com o pecado dela são pessoas que tem demônios irmãos estão carregadas de demônios estamos cuidados quer ajudar elas ajuda a vigia ó Judas 23 salvai alguns arrebatando do fogo eles estão indo para o inferno tem de deles misericórdia como é que você vai ter deles? nojo? desprezo? não misericórdia ó mas com temor odiando até a roupa manchada da carne você quer ajudar a prostituta? mas cuidado ela pode te levar para a cama você quer ajudar o mentiroso? cuidado que ele pode te meter em confusão então vamos lá tudo no espírito irmão você quer ajudar o bandido? cuidado que ele vai te colocar na prisão então vamos no passo do espírito para finalizar segundo Timóteo capítulo 2 segundo Timóteo 2 do 24 ao 26 tá bom? e o que eu não falei o Espírito Santo vai falar então não coopere com aqueles que Deus está tratando porque eles não precisam de palavras de consolação eles precisam de exortação ai você não tem amor eu venho aqui angustiado se ele me dá uma lapada é isso que você precisa é isso que Deus mandou te dar e querem que alise ai Rosinha querida eu não durmo há três dias Deus não fala comigo então se converta Carlinhos então se arrependa vai ver onde você está dando brecha ai Rosa eu esperava que você eu fizesse uma oração com amor por mim segunda segunda Timóteo 2,24 e ao servo do Senhor não convém contender tá? não é por ferro e fogo tá bom amados? mas sim ser manso para com todos apto para ensinar e sofredor instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar desprendendo-se dos laços do diabo cuja vontade estão presos tente ajudá-los tá? ajude-os na medida do possível mas saiba que se eles não querem nem Deus Deus lhes assalda-io